O capítulo 9 de Zacarias trata de uma descrição da maneira como Deus usa instrumentos simples e humildes para cumprir seus propósitos. Deus luta em defesa de seu povo, mas tem por objetivo que ele seja seu instrumento na batalha. O que não significa que eles precisam ser os melhores, mas precisam ser humildes para serem utilizados pela mão do Todo-Poderoso. O Senhor pronunciou uma sentença contra pelo menos nove localidades de povos vizinhos a Israel. Versículos 1 a 7. Essas localidades tinham suas respectivas características que as qualificavam como pertencentes a povos proeminentes. As cidades de Tiro e Sidon eram qualificadas como possedoras de grande sabedoria. Dentre as duas, Tiro também era abundante em riquezas. Verso 3. As Dode é mencionada com relação aos filisteus, os quais são descritos como orgulhosos. Verso 6. O que pode estar relacionado com sua habilidade metalúrgica, o que propicia a produção de armas e instrumentos de guerra. As localidades descritas possuíam pontos fortes que lhes favoreciam em contexto filosófico, financeiro e, claro, bélico. Mas Deus promete defender seu povo das invasões desses povos. Nesse cenário, ele defende seu povo com algo simples e humilde. Quem sabe improvável. Deus não envia um rei revestido de riquezas, acompanhado de magistrados com suas forças armadas, mas um rei justo e salvador, montado em um jumentinho, diz o versículo 9. Ele enviou o Messias, Jesus o salvador de seu povo. A vinda de um homem humilde é o suficiente para despedaçar os poderes humanos e as potestades espirituais que atuam através deles. O Messias é o exemplo primário da maneira como Deus se utiliza de alguém simples para levar a cabo seus propósitos. Ele também deseja usar seu povo, por mais que eles sejam simples e improváveis. Deus deseja fazer de seu povo, salvo por Jesus, um instrumento dele, assim como o judaio e Efraim como arco e flecha de guerra e Sião como sua espada. A primeira vinda de Jesus, como um rei humilde, foi o suficiente para romper com as forças do mal e instaurar um reino que se expandirá por toda a terra. Mas, da mesma maneira como ele veio como humilde rei, virá sempre em humildade, mas agora com poder e grande glória, nas nuvens do céu. Conforme o capítulo estudado, Deus não precisa de melhores pessoas, as mais preparadas, as mais poderosas. Ele precisa daquelas que se dispõem a ser instrumentos em suas mãos. E aí, você aceita ser instrumento de Deus hoje para anunciar a segunda vinda de Jesus Cristo? Que assim seja. Amém. Amém.